Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de estratégia de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quinta-feira, 11 de agosto. Após algumas sessões de lado, sem grandes catalisadores, as bolsas americanas, enfim, engataram um firme movimento de alta. O índice S&P 500, por exemplo, subiu mais de 2% ontem, encerrando no maior nível em três meses. A melhora do humor foi desencadeada por dados favoráveis sobre a inflação no mês passado nos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor ficou estável na margem, subindo 8,5% em 12 meses, um resultado mais comportado do que era previsto pelo consenso de mercado. A principal fonte de alívio foi a queda nos preços da gasolina. Embora a inflação ainda se mantenha em um patamar elevado para os padrões americanos, os sinais de ontem foram bem recebidos pelos investidores, que elevaram as apostas de que o Fed optará por um aperto mais leve de 0,5% na reunião do mês que vem. Vale dizer que, antes disso, a China também havia divulgado números melhores do que o previsto, tanto na inflação aos consumidores quanto aos produtores. O Ibovespa acompanhou a tendência lá fora e alcançou o sétimo pregão seguido de alta, retomando o nível de 110 mil pontos. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,46% aos 110 mil 236 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,86%, cotado a R$ 5,08. Aqui no Brasil, as vendas do varejo recuaram mais do que o previsto. A baixa na passagem de maio para junho ficou em 1,4%, com variações negativas disseminadas pela maior parte do setor, à exceção do comércio farmacêutico. O destaque negativo ficou por conta do grupo de tecidos, vestuário e calçados, que cedeu bem mais do que o esperado. O desempenho do varejo também decepcionou na modalidade ampliada, devido à firme queda da venda de veículos. Além disso, o levantamento anterior do IBGE para o varejo foi revisado para baixo, de modo que a contração conhecida ontem foi a segunda consecutiva no setor. Já na agenda de hoje, o foco recai sobre a pesquisa mensal de serviços, concluindo a rodada de indicadores de atividade do mês de junho. O Safra prevê crescimento de 0,4% do setor, um ritmo um pouco mais lento do que o observado no mês anterior. Lá fora, o ponto de atenção é a inflação dos preços de atacado nos Estados Unidos. Também teremos, às 11 horas da manhã, um novo episódio da Tech Thursday Safra. O convidado de hoje é Gabriel Engel, um dos fundadores da plataforma de comunicação Rocket Chat. Para acompanhar, basta acessar o link na descrição desse programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.